Fala galera, meu nome é Gerson. Fala galera, meu nome é Jaime. Nós somos o Zinkers BR e toda semana a gente está aqui na loja online da Andiras para te mostrar os melhores lançamentos de cada temporada. São sempre vídeos curtinhos, fotos do tênis no pé e também a culpa é de um ponhado de curiosidades e um review sobre o modelo. E o Zinkers dessa semana é de novo o Sobakov e novas opções de cores e o Jaime separou três curiosidades sobre o modelo para falar para vocês. Bom, e o Sobakov é mais um dos tênis que segue essa tendência dos modelos pontudos com design triangular. As listas laterais, elas vêm da Predator Precision. Bom, então por último, fica claro que a inspiração dele vem do futebol, tanto é que ele foi lançado no meio da Copa da Rússia. Bom, então esse é o Sobakov e assim como o Jaime falou que ele foi lançado na época da Copa da Rússia, o nome dele é uma palavra em russo que quer dizer cachorro. E além das novas cores, eles trazem também as listas com efeito refletivo aqui no final. E se você gostou dele e está curioso de saber como ele fica no pé, acompanhe agora as imagens dele no fit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então esse é o Sobakov, o snicker dessa semana. Embaixo você vai encontrar o link para a compra e também umas fotos do tênis. É isso aí, semana que a gente volta com novos modelos. Não esqueça de seguir-se aqui em todas as redes sociais. Obrigado por ter visto o vídeo. Tchau. Tudo bem? Cara, se me dá uma meia hora. Estou gravando um bagulho rapidinho aqui, valeu. Olá, meu nome é Gerson. E aí, meu nome é Gerson. E aí, meu nome é Jaime. As listras lá... Elas vêm da Predator Prestige... Prestige. Então esse é o Sobakov, o snicker dessa semana... O que é que ele falou, mano? O que é que ele falou nessa semana? Bom, então esse é o Sobakov, o snicker dessa semana... Fotos, né? É, link.